Um ato de vandalismo deixou 15 mil unidades consumidoras sem luz na capital. É brincadeira, né? Um momento tão bom, agora dá vontade de pegar um martelo e dar na cabeça de alguém. Alexandre Menosa, não faça isso, é só uma figura de linguagem. Com você. Pois é, Polito, olha, isso deve ter sido obra de uma pessoa que tem uma imaginação muito fértil, né? Ou uma pessoa muito bem intencionada. Porque olha só o que aconteceu. Uma pessoa passou aqui na subestação da Celesc, onde nós estamos agora aqui no bairro Córrego Grande, que é a subestação que atende não só o Córrego Grande, mas também o bairro Trindade, né? E a pessoa passou por aqui e jogou uma... daquelas correntes de moto bem enferrujada até. Você vai ver aí agora também na imagem, que é uma corrente bem enferrujada. O cara pegou, jogou aqui em cima de dois alimentadores, acabou atingindo dois alimentadores que levam, né? Agora a gente vai mostrar aqui, o Gustavo vai mostrar. São os alimentadores que ficam aqui e eles levam através dos cabos, claro, a energia para a casa das pessoas, né? Para os consumidores. Ou também para os comércios. Então, quer dizer, para as unidades consumidoras. E aí, claro, 15 mil pessoas acabaram ficando sem energia elétrica por mais de uma hora porque esse sujeito jogou essa corrente e a corrente acabou atingindo esses alimentadores que levam, então, a energia para a casa das pessoas, para as unidades consumidoras. Aí, claro, a Celesc e os técnicos da Celesc foram acionados, vieram até aqui, constataram que tinha essa corrente que estava toda velha em cima desses alimentadores, acabou falhando, né, esses alimentadores, mas eles consertaram logo depois, durou aí aproximadamente uma hora para que os técnicos conseguissem fazer com que a energia elétrica voltasse a ser distribuída para os bairros aqui da Trindade e também do Córrego Grande. É realmente uma pessoa que deve ter uma evolução mental muito grande, né, Polito? Para fazer esse tipo de coisa. Imagina se atingisse uma parte maior até aqui da subestação e causasse um problema até muito maior ou talvez até um incêndio. Então, realmente, a gente tem que ter mais cuidado com aquilo que a gente vai fazer, principalmente numa estrutura como essa, né, que é uma estrutura extremamente complexa, cara, demanda muito tempo para as pessoas trabalharem, para montarem tudo isso e, de repente, vir aí um engraçadinho achando que está fazendo uma coisa boba, banal, mas pode prejudicar milhares de pessoas e, principalmente, o nosso bolso, né, porque a Celesc, claro, nós acabamos pagando a conta da Celesc e sai do nosso bolso.